salve salve pessoal aqui é o mozetas em mais um vídeo de warframe e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as mudanças no volt no vídeo passado eu falei sobre a mag, hoje eu vou falar sobre o volt, uma das três principais mudanças nesse último update e calhou aí com a minha volta já tinha um update meio polêmico rolando então passiva do volt aqui que ele recebeu é quanto mais tempo ele anda ele vai armazenando energia que é liberado no próximo ataque bacana tá? a habilidade choque não mudou ok? a speed sim teve uma alteração antes o seu grupo inteiro recebia dentro de um alcance claro recebia o bônus de velocidade agora não agora quando você usa o volt dropa como se fosse umas espirais da cor da energia do volt para os seus aliados você volt já ganha a velocidade mas seus aliados precisam passar por esse item aí para conseguir ganhar o bônus de velocidade o electric shield também teve uma mudança certo? ele teve um redesign gráfico ele mudou de aparência e agora você pode carregar o escudo enquanto usa sua arma secundária ok? ele tem uma duração que vai sugando sua energia enquanto você está carregando o escudo e você pode pôr ele no chão de novo outra alteração bacana é que quando o inimigo passa pelo escudo agora ele acaba eletrificado também e o discharge mudou um pouquinho tá? continua sendo um ataque do tipo onda que parte do volt né? ele vai ampliando ao redor do volt a diferença é que agora os alvos atingidos eles ficam como se fossem sofrendo um choque e funcionam como arcos tá? como se fosse um prex passando de um alvo para o outro a gente vai ver isso daí em ação na fase aqui que eu vou colocar a gente se vê lá vamos aqui para a terra mais uma fase da nova lua nova não né? nova para mim que ainda não fiz mais fase da lua vamos a uma captura e com o volt eu ainda não fiz as fases novas aqui da terra e eu quero fazer rápido para conseguir colocar meu extrator de volta na terra só fiz por enquanto a spy então vamos lá mostrar aqui para vocês eu acho que não vai ter ó ali em cima perto da da minha vida do meu escudo está vendo que tem um ícone ali que está armazenando cada vez que eu ando ele vai armazenando mais força e é só quando eu ando tá? não adianta eu planar eu vou ver se subir parede funciona não, é contato com o solo ok? então vamos lá, vou usar meu speed aqui tenho 13 segundos de speed já que estão meus alvos o próximo ataque então é bonificado nossa esse eu errei esse eu acertei e vai armazenando de novo eu achei bem bacana essa mecânica tem que confessar que é bem interessante vou mostrar para vocês agora o escudo escudão aqui ó novo modelo do escudo 2.0 bonitão aqui tudo honesto tá? aqui vocês veem que ele só está gastando o tempo mesmo com relação a duração do meu poder se eu pegar o escudo ele tem o tempo e também vai gastando a minha energia só que eu saco minha arma secundária aqui posso usar como se fosse um escudão maneiro eu achei essa aplicação aqui bem legal tá? bem legal mesmo e os meus inimigos quando passam pelo escudo além do meu tiro ficar eletrificado como já era antes o inimigo também sofre esse efeito de eletrificado quando passa aqui deixa eu encher minha energia eu tenho que mostrar o descharge o choque conforme eu falei não mudou tá? eu achei que ele ia ficar eletrificado ele acabou morrendo foi um pouquinho forte deixar minha lex prime puxada aqui porque esse alvo vai tentar escapar na correria caramba eu tô com muita energia nesse volt vamos lá próximo que eu vou tentar mostrar o descharge eu achei o alvo ficou invisível tá o descharge aqui nos meus amiguinhos eles ficam stunados o alvo também ficou? não nem ferrando que o alvo fica stunado o alvo tá correndo ali loucamente o alvo sai da frente tira a cabeça o alvo tem um escudo maneiro ali tem umas bursas agora pronto caiu tamo felizes aqui vamos só pôr o escudão pra proteger o volt deixa eu ver se esse cara atravessa o escudo enquanto eu capturo aqui meu cubro assustou ele capturado vamos continuar mostrando as habilidades então choquinho continua o mesmo quando o inimigo não morre ele fica meio stunadinho e ele linca ficou meio stunado ele linkou o choque com esse maledeto aqui agora eu posso voltar com o ar vai não há necessidade disso daí qual a necessidade disso aí o cara tá intoxicado ali por causa do meu mutarice externo quero que venha mais inimigos aqui pra poder mostrar de novo o discharge tem que lembrar tem que andar vamos andar na fase pra aumentar nosso dano extra da passiva do volt aqui tem bastante gente vou usar meu discharge a galera lá vai linkando cara eu achei esse discharge novo muito louco olha só onde pegou lá na frente é sensacional então vamos lá eu falei ontem a mudança da mag foi positiva tô curtindo a mudança do volt tá passiva do volt é muito melhor que a passiva da mag ó e o bônus da passiva vale pros ataques corpo a corpo hein ó o choquinho ali em cima o choquinho também ó passa de um pro outro só que fica claro mais tempo no alvo que levou o golpe ah meu filho tira esse escudo daí então tá aqui o volte da hora infelizmente não deu pra ver eu acho que não vai cair nada da passiva da da habilidade nova do do speed tá porque não tem mas na minha live stream apareceu tá como se fosse uma espiralzinha da cor da energia do volt sem mistério passou na espiral você ganha o bônus tá deve aparecer uma pra cada aliado e de todas as mudanças eu acredito que a mais tensa aí foi a da da 30 vai ter um vídeo falando disso daí não se preocupem vamos descobrir aos pouquinhos isso eu tô perdidão aqui vou usar mais um de charge aqui porque eu tô com preguiça pega ó pega dentro do escudo de gelo tá não pega dentro do outro o escudo de energia dos nullifiers não atravessa aqui atravessou bonito atravessado honesto tá matando o nego lá atrás tá bonito ô jogo qual é que é cheguei até aqui tem como subir aqui não tem passando vergonha aqui porque eu tô perdido vamos subir o V vai mandar nós descer tá enchendo de gente vê o que é que mostra a habilidade vamos mostrar a habilidade vamos testar o escudão vem cá um escudo aqui um escudo aqui continua funcionando dos dois lados muito bom deixa eu andar aqui que eu não gosto desses bichos os caras estão vindo aqui fui nossa que beleza por onde era toma eita aí que merda da hora tá da hora retona aqui vamos ver se dá pra colocar uns ataques de louco nessa massa então cara Volt junto com a Mag muita melhoria bacana tá foi rework mesmo não foi nerf tá bonitão na fita aqui acho que foi até melhor esse negócio de ele poder carregar o escudo com ele e o discharge dar essa estunada marota em área cara Volt Endgame pode se preparar aí pode começar a botar as formas no seu Volt Prime e isso aqui vai merecer mais um discharge maroto aqui ver o negócio comer solto tá dando até headshot o discharge toma mais um HS só pra completar a nossa quest de afinidade feito que beleza uma XP sempre é bom aqui pra upar nossos itens orra cubro destruiu uma linha aí corpus walkers estão indo para sua location se lembrando aí galera que talvez fim de semana role mais uma live stream e é isso vídeo do Volt acumulador de dano enquanto anda escudão honesto e o discharge modificado espero que tenham gostado do vídeo de hoje a gente se vê na próxima tchau tchau pessoal mission mission complete the captive has been escorted to the extraction point well done e e e e e e Tchau, tchau.